Bom dia, pessoal. Vamos para mais um resumo da ópera desta manhã de 4 de agosto de 2021. Fazer uma análise aqui no índice no dia de ontem, para a gente entender o comportamento do mercado aí. Vamos lá. No dia de ontem, então, galerinha. O índice, deixa eu só colocar na data de ontem direitinho, está 3 de agosto. Então, vamos lá. O índice, ontem ele abriu, me assou. Eu marquei nas operações ao vivo essa região de little box superior e inferior. Ele lateralizou um pouquinho lá, perdeu para quem operou aí antes da abertura, perdeu aqui. Nós falamos essas possibilidades, depois voltou. Mas o grande fato é o seguinte, ele fechou estável em linha com a abertura, 0,04%. Tem um pano de fundo importante hoje, que vai sair o IPCA, a inflação está acima de 8%, está muito alto, deve subir 1% da taxa Selic. Vamos ver qual vai ser o comportamento do índice. Está todo mundo já esperando por isso. Mas o fato é que o índice está brigando nessa região de 123 aí e fazendo uma análise técnica e uma análise de cenário de conjuntura internacional, nacional, eu acredito, através dessa leitura, que seja um ponto de inflexão. Terminou uma onda 2, para ele continuar uma onda 3 de subida agora. Não sei se já começou, mas é questão de aguardar um pouquinho. Pode ser que ele volte até 121, 120 mil pontos por essa análise, para depois começar um movimento de retomada. Mas que ele vai retomar essa onda 3, ele vai a partir do final dessa tendência de queda que está no gráfico diário, tá bom? Vamos lá, para quem opera day trade, nosso setup prospera aqui, nosso setup little box. Ele fez uma operação linda de little box ontem, fez uma outra de prospera aqui, bem aqui nesse ponto. Ele fez uma outra de prospera bem aqui nesse ponto. Olha o potencial dessa entrada de prospera nesse ponto aqui. Daria um potencial, claro, de 1.400 pontos. Nem passou perto das posições do nosso stop, foi até 1.400 pontos. Então, assim, muito vencedor o dia de ontem para quem opera os nossos setups. Vamos fazer uma análise do dia aqui, galerinha? Passar as principais informações desta manhã. A gente aqui na Prospera sempre faz assim. A partir do fechamento de ontem, a gente tem que entender a sessão asiática, depois entende o futuro dos Estados Unidos, depois comodite as notícias locais para a gente poder ter elementos para operar. E é com essa metodologia que nós vamos fazer aqui a análise, tá? Então, a Europa está animada nessa manhã, porque o PMAI, que é um indicador que mede a robustez da economia, veio bem lá na Europa, mesmo com todos esses panos de fundo aí de nova cepa, tal, está recuperando bem. Então, a Europa fechou bem e está bem no Futuros agora, no Eurostock. Tem um indicador de índices futuros por lá. E todo o mundo, todo o mercado está em contagem regressiva para o Payroll, que vai ter na sexta-feira agora. Por conta, se vier acima de 800 mil empregos, perto de um milhão de empregos, em outras épocas é muito bom, mas hoje desperta uma grande preocupação de inflação e de aquecimento acima do que é bacana, de equilíbrio, podendo frear os estímulos na economia. E hoje, aqui no Brasil, sai a taxa Selic, deve vir 1% de alta, por conta da inflação do IPCA, que está acima de 8%. Então, assim, é uma forma, aumentando os juros, de diminuir a pressão inflacionária que o governo tem em mãos para tentar dar uma equacionada nisso. juntamente com o movimento de baixar dólar, que o governo não está conseguindo abaixar o dólar em nível de flutuação. Acredito que não vai demorar muito, ele vai começar a queimar a reserva para poder equacionar esse dólar entre 4,70 e 4,90, que é questão de saber quando. Bom, vamos às bolsas. Nikkei 225 passando pela seção asiática. Nikkei 225, menos 0,22%, Hang Seng, 0,88% positivo, e Xangai 0,85% positivo também nesta manhã. Futuro de índices, S&P 500 0,11% e o S30 0,15%, Nasdaq menos 0,01%, S&P e o S30 positivo. E o Euristock, como eu falei, 0,58% também positivo, tá bom? Então, petróleo, WTI, menos 1,08% e o Brent, menos 0,80%. No calendário econômico, 9,15% tem variação de empregos privados nos Estados Unidos. Fique atento que o mercado encara isso como um mini payroll, tá bom? E estoques de petróleo bruto também nos Estados Unidos, às 11h30. Então, pode ser que tenha uma balançada aí, ok? Então, balança mercado, balança! Tchau! 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 Tchau!